Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Hoje eu vou passar aqui alguns exercícios que são fundamentais para quem tem um canto muito cheio de ar, muito soproso, uma voz abafada, sem brilho. Mas não só para essas pessoas. Tem muito exercício importante aqui, então eu sugiro que você fique comigo até o final do vídeo. Certo? Então vamos lá. Vou exemplificar o que seria um canto abafado, um canto cheio de ar, um canto sem brilho e todas essas coisas. Se eu penso em cantar assim, estou de volta para o meu aconchego, é diferente de estou de volta para o meu aconchego. Concorda comigo? É a mesma cantora, o mesmo instrumento, a mesma música, a mesma tonalidade, mas por que que muda tanto assim, né, de um resultado sonoro para outro? Porque está acontecendo basicamente uma coisa aqui. A minha voz está muito cheia de ar porque as minhas pregas vocais, elas não estão se fechando completamente, tá? Isso é chamado de adução. Então quando eu tenho uma boa adução, eu tenho as pregas vocais mais ativas e aí eu tenho um som que não tem excesso de ar. Quando eu tenho uma prega vocal mais passiva, ou seja, ela está mais aberta, o que que acontece? Passa muito ar e aí eu tenho esse resultado fraco, né, soproso, frágil no meu som. Então a gente vai fazer exercício agora para você entender como você pode melhorar isso aí na sua produção vocal. Só que antes disso é importante você saber que se esse ar na sua voz está sempre muito presente e junto com ele tem algum desconforto, algum cansaço vocal, alguma coisa, vale a pena você investigar se de repente você não tem aí alguma fenda, porque quem tem as fendas tem muito ar na voz, porque as pregas vocais não se fecham completamente. Então é importante que você procure aí um profissional para dar uma olhadinha nisso, certo? Mas se você não tem problemas vocais, tem exercício aqui que vai te ajudar. Então bora lá! A primeira coisa é você sentir tudo isso que eu falei até agora, esse trabalho de abertura e de fechamento. Então você vai fazer numa região confortável, tranquila da sua voz, um rá. Só que se você fizer devagar, você vai perceber que quando eu faço rá, antes de aparecer o som, aparece um excesso de ar. Por quê? Porque as minhas pregas vocais estão completamente passivas, ou seja, prega vocal sem se tocar. Então eu tenho esse resultado. Rá, certo? A partir do momento em que elas começam a se fechar para eu fazer o rá, vai aparecer som. Quer ver? Rá, 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 rá. Percebe? E aí eu quero que você faça esse exercício aí, bem devagar, e preste atenção, e comece a sentir essa diferença de prega vocal passiva e prega vocal ativa. Então, vamos lá mais uma vez, ó. Rá, 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 rá. Certo? Então se eu faço rá, tem muito ar. Agora se eu faço rá, e junto bem as pregas vocais, aí eu tenho um resultado sonoro mais vigoroso, certo? Então esse é o primeiro exercício. Fiz esse exercício, consegui sentir essa diferença. O que eu faço agora, Manu? Agora você vai fazer um exercício que parece engraçado, vai ficar com um som caricato, um som estranho, mas ele vai te ajudar bastante nesse fechamento das pregas vocais. É importante que esse exercício você faça numa região confortável da sua voz, de preferência mais para os graves, tá bom? Como vai ser? Você vai colocar a língua pra fora, que nem cachorrinho mesmo, e vai cantar A. Então vai ficar... Percebe que fazendo desse jeito, eu tenho maior fechamento. Então não é... Tem diferença aí no som, certo? E aí depois que eu fiz esses exercícios, que eu senti isso, tenta aplicar isso no seu repertório. Então, por exemplo, se eu canto Estou de Volta pro Meu Aconchego, que foi a música que eu usei aqui no começo do vídeo como exemplo. Se eu canto Estou de Volta pro Meu Aconchego, cheio de ar. Aí eu tiro isso, ponho a língua pra fora e tudo vai virar A, né? percebe que aqui já não é mais aquele som soproso é estranho tá eu sugiro que você faça esse escondido para que ninguém acha que você tá ficando maluco aí mas se achar também tem problema né mais uma vez a conseguir sentir bem o fechamento com esse exercício aí eu volto a articulação da minha letra né tendo esse mesmo procurando ter esse mesmo resultado sonoro então estou de volta para o meu aconchego e aí pronto tá aqui o meu som e aí cuidado para não ter um golpe da glote né quando você fizer a esse a essa força do não precisa ter tá bom no exercício é importante que não tenha a é diferente a então não deixa acontecer aí no começo do seu som certo espero que a dica tenha sido útil aplica aí no seu repertório faz os exercícios e depois me conta como é que foi pode deixar seu comentário se ficou alguma dúvida aqui a sua sugestão para que os nossos vídeos fiquem ainda melhores se você mora no rio de janeiro vai ter oficina de canto aí comigo sobre os três pilares da voz em janeiro no dia 12 e 13 lá em batafogo todas as informações estão aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho já tá rolando inscrição então espero você que é do rio pra pra gente estudar junto certo em janeiro que mais não esquece de dar aquele curtir no vídeo de compartilhar com os amigos de se inscrever no canal e apertar o sininho se você gostou do conteúdo toda segunda-feira tem vídeo novo aqui sempre tem novidade neste canal certo a não esquece de me seguir também no instagram e no facebook todos os links estão aqui na descrição do vídeo bons estudos para você e até já